A chamada massa verde é formada por galhos de árvores, grama, folhas, troncos e até palmeiras que são retirados da área comum e das casas do condomínio. Por mês, as equipes de limpeza recolhem de praças e jardins mais de 130 toneladas do material. Numa área ao lado do condomínio, a massa verde é triturada e fica acumulada em grandes fileiras onde vai se decompondo naturalmente, sem nenhum aditivo químico. E ao longo de cinco meses, todo o material que foi retirado do condomínio acaba se transformando nisso aqui. Foram cinco meses de decomposição de grama, galhos de árvores, folhas, a chamada massa verde, né? Que normalmente ia parar no aterro sanitário e agora, olha, essa montanha que a gente vê aqui atrás pode voltar a servir os moradores do condomínio em forma de adubo, de fertilizante. É isso mesmo, Eustáquio? Já são dez anos com essa experiência e qual é o principal benefício para reduzir impacto na natureza? Sim, é isso mesmo. E a gente tem um benefício muito grande, incalculável, de retornar para a natureza em forma de fertilizante, de adubo orgânico, o que a gente tira por questão de estética. Esse material aqui é o material que a gente chama de material bruto, que praticamente quem trabalhou aqui foram só os agentes naturais, né? Os fungos, bactérias e micro-organismos de decomposição. Aqui esse material a gente ainda pega e fragmenta ele melhor, põe ele mais fino para o solo ter uma absorção melhor dele, né? O processo gera uma economia de 40 mil reais por mês ao condomínio. Dinheiro que seria gasto com o transporte e taxas para levar o material para o aterro sanitário. A gente consegue economizar cerca de 450 mil reais por ano, que a gente gastaria basicamente com transporte e taxa de aterro. Além de tudo, a gente tem que pagar uma taxa para descarregar esse material no aterro, que hoje em dia é cobrado pela prefeitura. E não precisa comprar adubo nem fertilizante. Claro, tem esse outro lado da moeda. A gente economiza na compra de adubo e esterco, que seria a matéria orgânica. Até um tempo atrás a gente tinha que comprar esterco e adubo. Já tem alguns anos que a gente praticamente não compra adubo químico. 18 lagos passam por limpeza para retirada de algas, que se proliferam de forma rápida. Quando não são retiradas, prejudicam a oxigenação da água e a preservação dos peixes. E na compostagem, as algas servem como um acelerador do processo de decomposição. O projeto foi implantado há 10 anos. Na primeira fase, o material orgânico acumulado é mantido a uma temperatura de 40 graus, que permite a proliferação de bactérias e fungos que vão agir na decomposição. Uma vez por semana, um trator mistura o material para uniformizar o processo de transformação. Outra vantagem do projeto foi facilitar a implantação de um novo bosque aqui no condomínio. Nos últimos quatro anos, foram plantadas mais de 3 mil árvores nativas e frutíferas. As últimas delas foram essas aqui, pés de açaí. Muitos moradores usam o adubo nos jardins. Olha só esse aqui, feito com tanto capricho. E a compostagem você tem que usar sempre. Você não pode usar a compostagem hoje e nunca mais. É por isso que manter é mais difícil do que ter. Então, a compostagem você usa o ano todo, cada dia num canto, cada dia com um objetivo. E junto com a compostagem você melhora o efeito dos minerais. A compostagem devia ser feita em todo lugar. Não só aqui. Mas todo canto que tivesse material a ser descartado, deveria transformar esse material em compostagem.